Olha só uma notícia pra você que é motorista, que vai precisar sair de casa daqui a pouquinho. O trânsito na Avenida JK está muito complicado, próximo à Rua Goiás. Dá uma olhada aqui, a gente tem esse indicativo aqui no aplicativo Waze. Os motoristas que estão por lá indicando, teve um acidente em frente ali, bem próximo ao Colégio Londrinense, na Avenida JK. Então o trânsito está bem complicado aqui, ó, entre a Fernando de Noronha e a Goiás. Inclusive na Goiás o trânsito muito complicado. Então quem segue ali, ó, quem cruza Fernando de Noronha e vem sentido ao cruzamento da Rua Goiás, trânsito muito complicado, trânsito quase parado, de acordo com usuários do aplicativo. Você que está saindo de casa, muita paciência ou se puder desviar desse local. Mais informações sobre esse acidente. A princípio teria sido, ó, essas imagens aí foram enviadas por telespectadores, tá, do trânsito. Olha a fila que está ali, né, na Rua Goiás, pessoal que está acessando a Avenida JK e também outras ruas nas proximidades. Todo mundo querendo entrar na JK, está enfrentando fila, trânsito parado. As informações até o momento é de que seria um acidente. A princípio não tão grave, mas outras informações, assim que chegar, a gente dá aqui para você. A princípio não é de que seria um acidente.